Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball O melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir da curtida pra fortalecer o trabalho Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito Quero pedir pra você manifestar sua opinião lá nos comentários Se liga aí! Alô André! O André é um estaco feitíssimo, né? Vamos! Os primeiros bons senhores com a camisa tricolor E hoje trazendo o seu pai pra conhecer aqui no CT do tricolor Boa sorte aí nessa nova volta do tricolor pela frente Muito feliz pela noite que tive contra o Cruzeiro Primeiramente agradecer a Deus Igual falei depois do jogo, deixei a vitória da minha família Que chegou de viagem um dia antes do jogo Muito contente pelo resultado E pela forma que a gente teve essa pausa aí, a gente fora na tabela E se criei que essa pausa aí veio merecida pela maratona de jogos que tivemos E agora é trabalhar forte dia a dia pra conquistar algo a mais no campeonato O André, como é que você vê aí a sua posição na beira dentro de campo? É mais jogada em pra direita mesmo você ser um canhoto Ou pode também jogada em pra esquerda? Cara, eu gosto de ter liberdade ali na frente E o Rogério falou, ele me deixou muito à vontade em campo Pra fazer a função de Fosso 9, cair pela beirada, trocar com o Romarinho ali E eu falei com ele, eu falei, professor, me sinto à vontade Me sinto muito bem ali, naquela posição Não fixo, mas com bastante movimentação E é isso que ele pediu pra fazer nos jogos André, esses dois gols, ela estava faltando pra te dar tranquilidade, dar confiança E realmente é começar a carreira do André Luiz aqui com a camisa do Tricolândia A sua carreira, realmente, que você pode alcançar aqui e sair como um ídolo Cara, é claro que eu trabalhei forte quando eu cheguei Eu vinha só treinando Corinthians Mas quando eu cheguei aqui eu falei, fui bem claro na entrevista que tava sem ritmo Fui procurando me condicionar o mais rápido possível E no jogo fui bem, graças a Deus Fiz dois gols, agora dá sequência no trabalho no Fortaleza pra fazer a história do clube E essa sequência no trabalho, essa parada foi boa E seis jogos, um em cima do gol do Gustavo anteriormente Isso é uma boa para o atleta? Cara, igual eu falei, a gente vinha de uma maratona de jogos muito grande, de viagem Essa parada foi merecida, a gente descansou bastante, viajou com a família, curtiu o ponto Desligou a chave no campeonato Mas agora é voltar o foco ao Brasileirão Igual eu falei, o Fortaleza tem um elenco muito recheado de jogadores de muita qualidade E vamos buscar algo no campeonato Boa tarde André Boa tarde Já quatro jogos, uma camisa precolor, três como titular Dois gols marcados, ou seja, mais de 190 minutos já jogados Devagarzinho, você vai conquistando dois passos, né? Cara, igual eu falei, adaptação também, você veio de São Paulo no período de frio Aí você veio aqui num calor desse do Nordeste, demora o pouco a se adaptar Mas eu estou muito bem adaptado hoje, quase no nordestino já Aproveitei bastante o calor, a praia aí, mas agora é trabalhar forte para manter o foco no campeonato e no trabalho Dois atacantes saíram recentemente, né? Julio Santos e André Mais concorrente aí da tua posição De repente isso pode facilitar até para que você comece a brigar por essa titularidade nessa volta da competição Cara, é uma briga sadia ali, uma disputa sadia, todo mundo respeitando o momento do outro E o que vale é a decisão final do professor Rogério Que ele decidir aí colocar os jogadores Eu tenho certeza que vai corresponder ao máximo a todo o Fortaleza Ô André, você falou aí, já está quase no nordestino Deu para aproveitar bastante praia e tal E comida daqui, eu também não sou daqui Quando eu vim para cá também tive que me acostumar com um pouco do prato Mas o que você provou aí, você gostou? O que você achou ruim? Cara, no começo assim, eu estranhei um pouco Estava só eu e minha esposa, a gente comia nos restaurantes de Fortaleza A gente estranha um pouco o tempero mais forte Mas, igual eu falei, eu trouxe minha família, minha segunda mãe está aí Ela cozinha muito bem, a comida é de Minas lá, não pode largar, nem origem Mas eu não tenho nenhum mal assim, a falar da comida aqui do nordeste, está muito boa E... mas a mineira prevalece Concordo com você, eu vou até chamar Vem cá, outra coisa que eu queria dizer Depois de quase duas semanas de descanso, não dá para reclamar de um trabalho pesado, né? De manhã fazer exame, à tarde treinar, isso aí faz parte? Não, claro que faz parte, você vem de uma pausa grande assim E você tem que trabalhar o mais rápido possível para buscar o condicionamento E igual eu falei, a maratona de jogos, graças a Deus, acabou Agora vai ser jogos de final de semana, depois vai começar meio, final de semana E aproveitar esse tempo que tem até o próximo jogo para trabalhar forte É achar as melhores peças para colocar em campo e dar o máximo para o Fortaleza Já que estamos falando em adaptação É melhor treinar e jogar aqui com o clima nordestino ou lá do superfície? Não, hoje é melhor jogar com o clima nordestino aqui Os outros times que vem aqui sentem bastante, igual eu senti ano passado Igual eu falei nas duas entrevistas Foi muito difícil enfrentar o Fortaleza aqui E eu sei bastante que as equipes do adversário passam dentro de campo ali Mas para você, você pessoalmente é melhor jogar aqui? Já que está adaptado, é melhor aqui do que não? Não, hoje eu prefiro aqui Prefiro aqui com o calor, aquela emoção da torcida, estágio lotado É bom demais, é gratificante ver aqui O André, o Rogério chegou a falar que você ainda precisava de uma adaptação maior para o grupo E claro, foi um dos últimos, acho que foi o último a chegar aqui no clima do clima Esse período agora de treinamento, quase 20 dias, 17, 18 dias É o ideal para você se adaptar e entender realmente a forma de jogo do Fortaleza E de vez ligado por essa titularidade que a gente tanto fala Não, claro, eu cheguei aqui, a equipe já vinha jogando Já tinha uma sequência maior do Cearense, Copa do Nordeste, começo do Brasileiro Mas igual eu falei, eu vou aproveitar o máximo que tem esses dias sem jogos Para me adaptar ao máximo ao esquema tático do Rogério E claro, obrigado pela posição que todo jogador quer jogar O André, boa tarde, eu estou aqui na tribuna do Rio de Janeiro do FM No passado desses jogos do Rio de Janeiro 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 Eu falei pra gente sobre os resultados que a gente teve aí negativos, né A gente sabia que poderia ter beliscado pelo menos um pontinho fora de casa Pelo desempenho da equipe e campo, acho que todos viram o Fortaleza enfrentando de gol para gol com o Grêmio Acho que foi um resultado injusto, a gente merecia pelo menos um ponto ou então uma vitória Mas infelizmente o futebol é assim, nem sempre quem joga melhor vence E agora é aproveitar o máximo, virar a chave e esquecer esses resultados negativos Pensar lá na frente, porque pelo andar do campeonato Ainda valeu que o Fortaleza merece estar melhor colocado na tabela Foram dois novos contra o Cruzeiro Acho que uma partida que você nem nos seus melhores sonhos imaginava que poderia acontecer Na ocasião que estava, o Fortaleza meio que atropelado, necessitando do resultado Mas agora sai o Júnior Santos e sai o Matheus Alessandro Um espaço maior para você tentar se firmar cada vez mais com o técnico Rogério Cinto É claro, fico feliz pelo sucesso deles Do Júnior Santos, um cara que eu tive bastante amizade na Ponte Preta O cara que me deu total apoio quando cheguei Fico muito feliz por onde está ele, que ele seja muito feliz Mas já que ele foi embora, tenho que aproveitar essa vaga que ele deixou aí Para buscar o meu espaço e se Deus quiser ser titular E o próximo aniversário é o Mavaí, que é a lanterna do campeonato brasileiro Mas essa parada meio que equipara um pouco as equipes em termos de preparação O que é que dá para falar? A7 vai dar para falar alguma coisa depois desse aniversário contra o Havaí É o primeiro jogo, dia 13, 5 da tarde O jogo era noite, era às 9, agora passou para a E5 Cara, não tem muito o que falar do Havaí A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil É um time que está na zona de baixamento E vai querer pontuar para sair da zona o mais rápido possível Enfrentar de gol para igual e fazer o resultado em casa Olha, a presença do teu pai, você veio lá de Pozo Alegre, né? Sim, sim Para a gente passar uns dias aqui com o time ou como é? Não, ele veio para morar mesmo Eu decidi tirar ele do serviço, tirar ele de tudo para vir e curtir um pouco a vida aí Porque ele merece Um cara que fez tudo para mim aí E merece dar todo esse apoio amorável É, vai tomar conta de você aqui Pode fazer de tripoli É quem te mais apoia assim? Da tua vida pessoal É o seu pai o grande apoio? Claro, é Igual eu falei em várias entrevistas É o cara que me deu total apoio e suporte Comecei jogando na escolinha dele E hoje estou aqui muito feliz, muito grato a ele Difícil até de falar disso, André? Me emociona? É difícil falar nesse momento Só eu e ele sabe que a gente passou no futebol Vários tropeços aí, vários tombos, mas graças a Deus Estamos firme forte na luta aí E vamos seguir assim até o final Ele estava aqui no jogo contra o Cruzeiro? Estava, ele chegou um dia antes Aquela emoção no gol também é com isso? Claro, com certeza Eu apontei para o Amaroche porque eu sabia que ele estava lá Muito feliz por estar dando esse carinho para ele Retribuindo tudo que ele fez para mim E com certeza Obrigado Obrigado